Vá caramba no vídeo de hoje eu vou estar pegando nossa potra, a princesa, filha do rei Winnie Dog pra estar colocando ela no rodandel, que desde o dia que ela chegou aqui na fazenda que eu trouxe ela pra cá eu não coloquei ela no rodandel, e bora tá vendo, eu sempre fiz ela rodar com cabreço e hoje vai estar sendo sem cabreço e com ela no rodandel, bora ver como é que ela vai se comportar ó a bichona aí ó, a bichona tá em ordem menino, tá bonita, você tá doida e bora tá pegando princesinha ali, vamos tá dando um banhozinho nela também bora, hoje vai ser o dia de princesa dela, bora bora aí vacanama ó, já peguei nossa pequena aqui ó, e vamos tá colocando ela no rodandel ali ela com cabreço ela roda de boa ó, com cabreço, vai ficar querendo parar não parar não, esqueceu como é que faz ó a bichona, tá bonito ó aí estou, outro lado vou soltar o cabreço, vê se você faz também assim chega aqui, não tem pra parar não soltar o cabreço aqui pra ver como é que você se comporta lembrando, a bichona vende esses cabreços, quem quiser adquirir tá bichona, nem escovei ela, mas vou dar um banhozinho nela tá brilhante, parece a indiana vai, não tem pra virar não não tem pra virar não tem pra virar galope pensando isso aí em parar dá que preguiça não é pra parar não dá pelo menos uma volta no galope Tá com preguiça Aí Ela tá pensando em parar toda hora Virar pro outro lado, ó Então vira pra cá, então Você gosta desse lado, né? Vai, tá querendo já virar Não Não É um gato, é? Ela não tá sabendo, não Só tá ficando esse trote, hein? Não sabe galopar, não Vai virar, meni Galope Ela tá pegando é um passo, ó Vira, então E ela não vira pra cerca, não Ela vira pra frente, aí E ela murcha as orelhas Você tá pegando é passe Você é parceira? Aí pra ficar jogada Não sei, também E aí E aí E aí E aí Passa Me chamou de suor E eu venho atrás da gente Eu venho atrás Onde eu vou Lá vai Já está em ordem, né, bacana? Um dia, ano que vem Eu vou passar a perna nela E a montar Não é não, princesa? Puxando a suor Não dá pra filmar a anca dela não Que ela fica atrás da gente Cabreço invisível Agora ela ficou quieta, vou mostrar Ó, puxando Esse exercício foi pesado hoje, né? Todo dia fazer exercício Você estava forte Não é não? É, Vagre, a única coisa que Estou vendo de dificuldade nela É pra ela galopar Mas apesar que é novinha ainda, né? Mas tem que corrigir, né? Senão ela vai querer pegar e passa Não quero que ela pegue e passe Ela não vai ser pra ir pra ficar valgada Mas se bem que vai, né? Aí podia desmantê-la Ah, isso aí Solão Tá quente, minha Ebra pra lá Bora Vamos banhozinho agora Deixa ela dar uma refrescada ali Pra jogar a linha nela Ai, menino A lua aqui hoje Tá que tá Tá um banhozão caprichado nela hoje Desde quando ela chegou, moço Eu não dei nenhum banho nela Vou estar jogando a linha nela Fica em rote Igual agora em janeiro Ela vai estar fazendo Dois anos, a crama Aí no meio do ano A gente já pode Passar a perna nela Dois anos e meio Fá três, né? Fá pro ano que vem Já dá pra montar Em rote Deixa ela dar uma refrescada aqui Que ela tá suada de mais quente Vamos jogar a linha nela Enquanto isso eu pegar nos produtos ali Fica aí E a chuvinha veio, ó Começou a enverdecer, graças a Deus Fica aí, não é pra sair não Aí, vacarama, ó Começar a jogar uma aguinha nela Ela tá suada ainda Porque tá calor demais Agora é pra refrescar Né, fia? Tomar um banhozão Ah, o Diana Dois Bonita, viu? É, vacarama A bichão já tá de banho tomado Ó como é que ela ficou Ó o brilho da garota, ó Cê tá doido Começando a ficar em rote A bichão Cê tá doido, menino Esquentada Pois é, vacarama Já terminei de dar o banhozinho nela Vou tá soltando nela Tá ficando Começou a chuva aqui, né? Aí tem um pasto ali Que começou a brotar Aí tá com um capimzinho até bom Aí eu fui e soltei elas pra lá Enquanto não Não tivesse começado A chuva Eu não ia soltar não Porque Tá complicado Elas iam Não ia acabar comendo nada Aí eu deixei as presas Fiz aquele esquema De tá deixando Elas presas Durante o dia E soltava só a noite Aí agora já dá pra ficar aí Porque já brotou bastante Mas tá em rote Tá em rote Então é isso Foi um videozinho curtinho Aguarde aí os próximos vídeos Que a gente vai tá fazendo Bora, bora, né? Se não é inscrito Se inscreva no canal E comenta Ouro Vou saber que você assistiu Até o final Que aqui tá parecendo um ouro E ela também é um ouro Vai ser um ouro Comenta aí o jeito que ela Tem muito ainda Que aprender, né? Então colocamos ela Foi a primeira vez No rodondel aí Mas Aguarde Que ela só tem O que melhorar Pra ficar em ordem Né não, filha? Então é isso Tchau